A Sorte da Bola A Girar Contatos A Mão do Destino De Jogar Uma Partida E Fiquei A Meditar É O Jogo A Nossa Vida A Vida Lembra A Olhar É O Jogo A Nossa Vida A Vida Lembra A Olhar Para Quem Presume Saber O Bilhar Serve Em Si Muito Se Pode Aprender No Jogo Em Certo E No Filho Muito Se Pode Aprender No Jogo Em Certo E No Filho Entre Todas As Cautelas Um Gaço X Para Não Falhar O Azar São As Tabelas A Sorte A Bola A Girar O Azar São As Tabelas A Sorte A Bola A Girar A Vida A Dar Atacada Carambular E Ser Fio A Morte A Bola A Tapar A Tapa A Mão Do Destino A Morte A Bola A Tapar A Tapa A Mão Do Destino A A Mô Do Destino A L centr MINHA A Mão Do Destino A Lua A CI A TRAS